Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bruna, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu tô hoje aqui com a minha família. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luca e aqui tá meu irmãozinho Rafa. E hoje a gente veio nesse supermercado aqui chamado Audi, porque a gente vai fazer umas comprinhas pra semana, comprar algumas misturas, algumas coisas. E eu vou mostrar uma curiosidade daqui. Pra gente pegar o carrinho, a gente precisa deixar uma moeda de 25. E depois na saída a gente pega. Então a gente coloca aqui a moedinha. Soltou aqui o... Trava, você tira. Quando você botar de volta a trava, a moedinha sai na sua mão novamente. É um depósito que a gente deixa. Tá escrito aqui, ó. Depósito. Agora, mas a gente já pegou um, eu só fiz pra mostrar. Bom, então a gente deixou lá e na volta eles devolvem pra gente. Faz muito tempo que eu não entro nesse mercado. Olha, bem barato. Aqui tem frutas. Tudo deu uma aumentada de preço aqui nos Estados Unidos, viu pessoal? Mas olha, a banana é mais barato que no Walmart. A Libra é 43 centavos. Tem bastante coisa, mano. Olha o morango aí, orgânico. 2,69. Pegamos dois ali, ó. Olha os cookies. E olha esse pãozinho aqui, brioche. Parece gostoso, hein? Massa de pizza retangular. Esse pãozinho é muito bom. Ele é pãozinho doce. 2,9. Também tem esse aqui, pessoal. Mais barato que na loja de 1 dólar. 79 centavos. O pão de forma e olha o tamanho desse pacote de pão. Olha aqui. 79 centavos esse aqui, ó. Mais barato que na loja de 1 dólar. Vamos levar, então. Adorei. E tem até pra pão de hambúrguer e hot dog. Vamos levar um de hot dog também, ó. Hot dog vence dia 29 de julho. Então ainda tem bastante tempo. 79 centavos. Pega um. E pra hambúrguer tem também. Mas eu não vou levar de hambúrguer não. Mas olha. 79 centavos pão de hambúrguer com quantas unidades? 8. Pessoal, quem lembra que eu comprei isso aqui na loja de 1 dólar? Por 1 dólar e aqui tá 79 centavos. Olha lá. Então tá valendo mais a pena vir nesse mercado pra comprar. Gente, isso aqui é melhor que da NET. Eu vou levar uns 2 já. Vem 4. Vamos levar. Nossa, olha quanta opção pra tomar um cafezinho da tarde. Isso aqui, ó. Tem uma cara muito boa. De limão. Aí tem esse daqui, ó. De chocolate. Com chips de chocolate, né? Tem isso. Gente, olha isso daqui. Sabe o que que é isso, ó? É com marshmallow dentro. Nossa, deve ser muito gostoso isso, hein? Cook com manteiga de amendoim. Nossa, tem cada coisa aqui. Olha só. Olha quanto tipo de cookie. Olha essa bolacha aqui que é tipo imitando o Oreo, né? 1,49. E tem também esse pacote aqui enorme de Oreo. Olha o tamanho disso. Por 4,68. Não achei barato não. Aqui tem algumas opções de salgadinho. Olha esse daqui, ó. 1,56. É tipo Lies, né? De barbecue. Deve ser bom esse, hein? Mais opções de biscoitinho. Olha essa lata de biscoito. 4,25. Olha aqui, ó. Olha o preço do leite. 2,81. 2,67. O galão. E 2,65. Esse aí vai levar dois? Olha lá. O galão. E tem o pequenininho por 1,48 também, olha. Já tem até com chocolate, ó. Por 1,64. Algumas pessoas me pediram o preço de coisas, assim, mais naturais. Tipo leites, vegetais. E olha esse aqui. 1,79. Dente de amêndoa. Várias opções. Lactose free. Pra quem não pode comer com lactose, beber, né? Enfim. Então tem várias opções aqui também. Suco. Pra quem gosta de suco de laranja. Ó, esse de limão. 1,89. Eu gosto desse. Pega um desse, Danilo. Olha o de limão. Olha o de laranja. Eu não gosto muito desses, assim, de laranja. Olha os preços, pessoal. Ah, esse aqui deve ser bom. Ó, de abacaxi. Tem de morango com kiwi. 1,25. Olha, tá ótimo o preço. Banho do chá. Chá gelado. Chá doce, né? 2,86. É muito barato. Aqui são iogurtes. Olha aqui, 55 centavos esse. Isso. Uma caixa. Olha isso aqui, tá vendo? Uma caixa desse aqui da iogurte. Vem Oreo e MM por 5,28. É muito barato, sério. Olha aqui o valor desse Danone. 2,42. Isso aqui. Crentese de morango. 1,49. Nunca vi crentese de morango. Olha aí, pessoal, o bacon. Olha aqui o tamanho desse bacon. 7,99. Tem de 3,99 também, ó. Bastante bacon, gente. Tem esse 3,79. Vem na caixinha. Olha aí. O que é isso aqui? Bacon de Peru. Para mim, isso aqui é uma grande novidade. Eu nunca tinha visto. Me conta aí se você já viu. Olha aqui. Salsicha. 2,95. Ou por 75 centavos. Um pouco menos. Esse aqui é tipo calabresa. Nossa, calabresa. 2,59. Olha o tamanho desse ketchup por 1,69. Olha o tamanho. Enorme. É muito barato. Muito barato. Olha isso. Aqui tem vários tipos de molho apimentado, adocicado. Vou levar até um shoyu que eu gosto de temperar o frango e colocar um pouco de shoyu. E muito baratinho. Olha o tamanho desse molho de pimenta. De vidro. Olha o tamanho da azeitona com alho. Azeitona com alho. 2,99. Molho barbecue. Esse é ótimo. 2,67. Olha a maionese aí. 2,45. A coca 2 litros. 1,82. Acho que está o preço do Walmart também. E tem aqui a caixa que vem 12 por 5,19. Tem essa aqui, ó. Que são menorzinhas, está vendo? Por 2,92. E aqui tem os refrigerantes daquelas marcas segunda linha, 89 centavos. Olha essa cola. 65 centavos esse daqui. Olha os preços. 28 centavos. Temor de tomate. 96 centavos. Feijão enlatado. Super baratinho, né? 49 centavos. Olha que feijão branco. 55 centavos. Olha esse aqui. Presunto cozido. Nossa, isso aqui parece ser gostoso. Nossa. Já está aqui, ó. Cozido. Bacon pronto para comer. 2,59. Gente do céu. Vai uma salsicha aí, ó. 46 centavos. Pronto. Pessoal, olha os chocolates que tem aqui. 1,99. Olha esse aqui, 70% cacau. Olha que embalagem linda. Olha só. Eu gosto de 70%. Olha essa caixa de chocolate que linda. Vou levar. Vai ser meu presente esse aqui. Coloca lá para a mamãe. Então, vocês viram. Tem de 1,45. Olha só. E tem esse saco aqui, ó. Com esse chocolate recheado de caramelo. 3,29. Tem esse aqui. É marca alemã, se não me engano. É isso mesmo, ó. Eles vendem muita coisa de marca alemã. 1,59. Esse chocolate aqui, ó. Recheadinho por dentro. Esse acho que é brown. Gente, isso aqui é muito gostoso. E no Walmart é mais caro. Aqui é mais barato que no Walmart. Essa bolachinha é uma delícia. 1,99. Aqui, para quem toma whey, ó. Whey, 14,99. Whey Protein. Muito bom. Tem as barrinhas de cereal também, de proteína. Hidratante. 2,98. Aqui alguns produtos de higiene, desodorantes. Isso aqui é protetor solar, né? Olha aqui, pessoal. Protetor solar, 50 de proteção. 3,95. Olha o de criança também. Olha, esse aqui é em creme. Todo 3,89. Não, esse é 3,89. E quem tem gatinho aí, olha o tamanho do saco. 8,29. Vida de cachorro. Enorme o saco. Olha aqui, ó. 9,69. Olha aí, pessoal. Vou até levar um papel higiênico desse. Vem 12 unidades por 4,99. Super bom. Vamos levar. O Danilo até já colocou aqui. Ele pegou algumas coisas já. Eu preciso pegar um sabão. Meu sabão que eu comprei na loja de 1 dólar. Durou pra caramba. Eu usei bastante. Acabou ontem. Então, vou pegar um aqui agora. Preciso de um desse pra pôr na máquina de baga-louça. 4,45. Esse sabão aqui, ó. Por 4,89. Olha aqui, pessoal. Farinha de trigo. Vem 2,260 por 1,15. Olha aqui, pra quem gosta de aqueles açúcares estévia, né? Vem a caixa com 100 sachês por 1,79. E a farinha de amêndoa, pra quem não come farinha de trigo. Olha o preço. 6,19. Esse saco aqui. Olha a chia. 4,49. Esse açúcar de confeiteiro. 1,59. Marshmallows. 1,76. Você pode pagar 0,85 centavos nessa outra marca aqui, ó. Então, quase, quer dizer, metade do preço, né? 0,85 centavos. Olha só. Tem assim, ó. 1,69 essas gotinhas de chocolate. Aí você pode escolher se você quer meio amargo. Ou esse aqui que é ao leite, né? Tem vários tipos, pessoal. Olha só. Tem os menorzinhos, as gotinhas menores. Aqui tem as massas maravilhosas de bolo. 0,85 centavos. Fica muito boa essas massas. Todos que eu já comi são boas. Olha aqui o valor desse Danone. 2,42. Eu queria muito falar de um canal super legal que eu conheci. Que é o canal dos mineiros nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem. É uma família super legal. Então, vão lá conferir os vídeos deles, tá? O link tá lá na descrição. Dá uma olhadinha lá. Mas agora eu quero mostrar pra vocês as misturas. O valor delas. Então, vamos lá conferir esses valores. Chegamos aqui na sessão. Então, a gente vai ter frango, carne, porco e frutos do mar. É separado assim. Então, vamos começar pelo frango. Então, ó. Aqui a gente tem a bandeja de frango. 9,34. Presta o do Walmart, tá? No peito de frango. Aí você pode levar menos por 6. Você pode levar, assim, os filézinhos por 6. Acho que eu vou levar uns filés desse. Você pode levar, assim, ó. 5 filézinho. Tem também filézinho de 3. A Libra, ó. 2,99. Coxa de frango. Olha aqui. É carne moída de frango. 3,15. Olha esse aqui já temperado, já. 7 dólares essa peça aqui. Vem bastante até, hein? Olha aqui, pessoal. Variedade. Bastante coxinha por 5,38. Olha quanta. Muita coxa. Olha essa peça também aqui, ó. Vamos ver aqui o preço das carnes. Então, ó. A Libra, 4,79 dessa carne. Essa carne é muito boa. Olha aqui. Carne moída, 3,99. A Libra, essa daqui, tá saindo 9,98. Olha aqui uns hambúrgueres já prontos por 10 dólares. Mas é de carne de qualidade. Aqui tem porco. Olha aqui. Olha que carne bonita. 4,78. Tá bem bonita. Eu até vou levar. Tem menos, ó. 3,71. 5,41. Olha aqui, pessoal. A costela por 5,78. Costelinha, hein? Tem vídeo no canal de costela, hein? Clica lá e vai conferir o vídeo da receitinha. Pessoal, aqui. 10 dólares, pessoal. Olha o tamanho da costela. Olha aqui. 10 dólares e 5 centavos essa aqui. Muito barato. Fala sério. Vai tomar. Vamos ver o salmão aqui. Não. Não acredito. Olha o tamanho dessa peça, pessoal. Por quanto? 16,39. Incrível. É incrível. Pegou essa carne bonita. Vou pegar carne de porco. Fica bem bonita aqui, ó. 6,80. Será que várias fatias vão levar essa? E vou levar o frango também. Vou pegar frango lá. O frango eu vou levar esse aqui, ó. 5,94. Olha, pessoal. Essa peça sona aqui, ó. 17,19. Uma peça bem grande de uma carne de alta qualidade. Aqui, pessoal, são queijos. Eu não vou comprar porque eu ainda tenho. Da compra do Walmart ainda que eu fiz. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ai, gente. Olha que delícia isso, ó. Tem salame, presunto, queijo. Ai, que delícia. Por 11,99. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é um queijo, mussarela. Que fica assim, ó. As bolinhas assim, ó. Você pode comer isso aqui, ó. Com esse presuntinho aqui, ó. É uma loucura total. Salame, olha aqui, ó. 4,55. Super legal. Os pãozinhos no rolo. Que você comprar, abre essa lata. E os pãozinhos já saem prontos. Aí você só coloca pra assar. É muito gostoso. Eu vou até levar um pra vocês verem. Depois eu vou mostrar. 1,15. Super baratinho. Tem croissant. Eu fazia muito isso. Depois dei uma parada. Esse aqui é uma delícia. Eu vou levar um. Isso, pessoal. É uma massa recheada. Olha que delícia. Ai, eu vou levar pra hoje. Olha isso daqui. Finafre, queijo, rolo. Ai, que delícia. Meu Deus. Vou levar isso agora. Não, olha o tamanho. Essa daqui ainda é vegetariana, hein. R$ 6,49 essa pizza aqui, gente. Muito barata. Não, olha essa. Olha o tamanho da pizza de queijo. Por R$ 4,99. Mostra lá. R$ 2,79 essa daqui, ó. Um ravioli. Olha aqui esse montão do Danone. R$ 4,49. Que delícia. Frango desfiado. R$ 5,49. Olha o sacão de queijo aqui, ó. R$ 5,49. Pessoal, a salsicha de peito de peru. Essa daqui, ó. Salsicha de peito de peru. Eu acho que eu vou começar a comer essa salsicha aqui, ó. Eu acho que ela é mais saudável. Eu vou trocar por essa. Aqui tem alguns hambúrguer. R$ 7,99 a caixa de hambúrguer. Gente, isso aqui, ó. É aquele frango recheado. Nossa, que frio nessa geladeira. Misericórdia. Vou ter que fechar. É um frio. Parece que eu voltei pra Canérica. Misericórdia. Olha isso aqui, Danilo. Você quer um? Você quer? É uma coisa incrível. É o frango recheado. Não é muito bom? Nossa, leve. É muito bom. Mas eu vou comprar pra uma caixa pra gente lá na Tacadão. Isso é incrível. Já era a mesma marca, claro, mas... E olha o que eu achei, Danilo. Olha essa carne moída aqui, ó. O tamanho dela por R$ 8,29. Ah, aqui é um freezer congelado. Tipo assim, tá duro? Igual uma pedra. Aqui é um furco. Muito gelado. Esse aqui eu não aguentei. Vamos levar mais, então. Mais dois. Meu Deus, minha mão congelou. Olha aí, camarão. R$ 6,99. Olha esse aqui, R$ 5,79. Esse aqui no espetinho já temperado. Esse aqui é peixe. Stick de peixe. R$ 2,95. Uma lasanha congelada. R$ 2,95. Aqui tem pizzas congeladas também, ó. R$ 2,25. As pizzas. Aqui tem sorvete também. Não, olha o tamanho desse sorvete aqui. Dá uma olhada. R$ 4,45 um balde. Olha aqui. Tamanha família. Olha essa torta. O que é essa torta? Olha que torta bonita. Vamos ver o preço. R$ 4,49. Pesada, tá? Ela é de quê? Vamos ver. Torta enorme de cereja o recheio. Olha aqui. Caixa de sorvete com seis nesse, ó. R$ 3,19. E olha essa caixa aqui, ó. Cones do MM. R$ 3,89. De bolachinha, ó. Nossa, mas eu gosto desse, sério. Eu gosto de Magno. Quanto? R$ 4,97. Então, olha a caixa de hambúrguer enorme. R$ 14,99 com R$ 24,00. Olha aqui, pessoal. R$ 14,99 esse cartão aqui de frango. Olha só. Olha aqui, gente. Comidinha orgânica. Só a pizza R$ 4,19. Tá vendo? Dá pra comer saudável aqui. Quer dizer, não que isso seja 100% saudável, mas dá pra fazer escolhas mais saudáveis. Barrinhas de cereal. Daquela marca de cereal. Nunca tinha visto. Olha essa aqui. Barrinha de cereal. Fala sério. Novidade pra mim também. Bom, agora vamos pro caixa pagar e ver quanto que vai dar essa comprinha aí. Mas tem mistura, algumas coisinhas pra higiene. Aquele meu chocolate lá. Mistura. Olha que bonitinho. R$ 2,99 esse joguinho de cozinha. Muito baratinho, né? E esse aqui, pessoal, R$ 4,99. Olha aí, pessoal. Saímos agora lá do mercado. E olha quanto tudo deu. R$ 96. Gente, olha que tamanho. Olha isso. Tá muito perto. Nossa, será que eles não avançam? Acho que eu vou pra lá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tá guardando aí. Já foi a água pra dentro, as coisas. Os bichinhos já foi pra lá, ó. O Dani já tá guardando tudo aqui dentro. A gente já vai pra casa. Vai começar a chover. Olha os relâmpagos que tá dando. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo. E me segue também lá no Instagram. Pessoal, até a próxima. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!